Por dentro, Estrela Giovanna por fora, Blackburn, Blackburn tem cabeça, Estrela Giovanna avança por fora E Beleza Mari, com grande ação aqui por fora, a Beleza Mari dominou de golpe a carreira Livrou meio corpo, um corpo, cruzam a faixa final, Beleza Mari, Blackburn Depois uma luta entre Garden Fair, Prolactina e as demais Vamos aguardar o placar